Deixa eu explicar, eu estou cansado do fantástico mundo de Bob Você sabe do que eu estou falando né? Você sabe do que eu estou falando Não estou criticando ninguém Mas tem muito homem, mulher, MC, DJ, todo mundo Que fantasia uma história de uma vida que não existe Uma vida de ostentação que não existe Tem muita gente que diz que tem tanta coisa que não cabe nem dentro de uma casa Tem muita gente que fala que tem tanto dinheiro mas em casa passa fome Tem muita gente que quer ir para a rua tirar onda com os outros do lado Mas não tem nem o que comer em casa Por isso que eu fiz essa música aqui Calma aí, se liga na letra Nós é rico na saúde, na humildade nós percorre Tenho Deus então sou rico O diabo é que é pobre Ostentação de mentira não faz a minha cabeça Eu não vou vender minha alma só para conseguir riqueza Eu não quero aparecer Quem não é visto não é lembrado Quem plantou mal no passado no futuro vai ser cobrado Como tem nego otário que adora viver de imagem Não sabe o que é ilusão e o que é realidade Quer tirar onda de chefe mas tá todo endividado O cordão de ouro é dos outros e o carro é emprestado Ainda diz que ele é rei Que moleque mentiroso Na sua casa geladeira só tem o água, luz e ovo Tá bobo, tá bobo Aperta o pau de garoto Viva sempre na humildade Não quero ser melhor que os outros Porque o retorno é triste Amanhã é outro dia Viva sempre na humildade Pra ser bem sucedido na vida Olha o refrão Vem quem pode Nossa vida é rica Rica na saúde E na sabedoria Não vivo de ilusão Vivo de realidade Quem é de mentira Nunca vai ser de verdade Vem quem pode Nossa vida é rica Rica na saúde E na sabedoria Não vivo de ilusão Vivo de realidade Quem é de mentira Eu disse quem é de mentira Vou repetir aí Posso repetir? Posso repetir? Nós é rico na saúde Na humildade nós percorre Tenho Deus Então sou rico O diabo é quem é pobre Ostentação de mentira Não faz a minha cabeça Eu não vou vender minha alma Só pra agradar o capeta Eu não quero aparecer Quem não é visto Não é lembrado Quem plantou mal no passado No futuro vai ser cobrado Como tem negunho otário Que adora viver de imagem Não sabe o que é ilusão E o que é realidade Quer tirar a onda de chefe Mas tá todo endividado Cordão de ouro é dos outros E o carro é emprestado Ainda diz que ele é rei Que moleque mentiroso Na sua casa geladeira Só tem água, luz e ovo Tá bobo, tá bobo Aperta um pause garoto Viva sempre na humildade Não queira ser melhor que os outros Porque o retorno é triste Amanhã é outro dia Plante humildade, mano Pra você ser bem sucedido na vida